Trump fala sobre muro de fronteira, liberdade de expressão, empeachment no primeiro discurso público desde o protesto do Capitólio, Goiás News Notícias, sem mais delongas, vamos para a notícia. O presidente Trump visitou o muro da fronteira a México no sul do Texas na terça-feira, fazendo sua primeira aparição pública em quase uma semana. O tema geral do discurso do presidente foi um apelo à lei e à ordem, um mantra frequentemente recitado por Trump e sua equipe, além de um apelo à cura nos Estados Unidos em meio a tensões aumentadas. Agora é a hora de nossa nação se curar. E é a hora de paz e calma. A aplicação da lei respeitosa e as grandes pessoas dentro da aplicação da lei são a base da agenda do MAGA, disse o presidente Trump. Somos uma nação de lei. Somos uma nação de ordem. No início de seu discurso, o presidente Trump voltou-se para o protesto que se tornou violento no Capitólio na semana passada, depois que os manifestantes forçaram seu caminho através de várias camadas de segurança para violar o edifício do Capitólio. Milhões de nossos cidadãos assistiram na quarta-feira a uma multidão invadir o Capitólio e destruir os corredores do governo. Como tenho dito consistentemente em toda a minha administração, acreditamos em respeitar a história e as tradições da América. Não destruí-las, afirmou o presidente Trump. Acreditamos no Estado de Direito, não na violência ou tumultos. O presidente também abordou o recente ataque à liberdade de expressão e observou que, embora a 25ª emenda não seja uma ameaça atual ao seu mandato, ele sugeriu que poderia se tornar uma para o presidente eleito Joe Biden. A liberdade de expressão está sob ataque como nunca antes. A 25ª emenda é de risco zero para mim, mas voltará para assombrar Joe Biden e a administração Biden, disse Trump. Como diz expressão, tenha cuidado com o que deseja. O presidente continuou, a farsa do impeachment é uma continuação da maior e mais cruel caça às bruxas da história de nosso país e está causando uma enorme raiva, divisão e dor, muito maior do que a maioria das pessoas jamais entenderá, o que é muito perigoso para o ar, especialmente neste momento muito tenro. A visita marcou a conclusão de 450 milhas do muro de fronteira, um feito que Trump chamou de tremendo em seu caminho para o Texas na terça-feira. Como você sabe, concluímos a parede. Eles podem querer expandi-lo. Estamos com a expansão em andamento. Tem sido um sucesso tremendo, muito além do que qualquer um pensava. Estamos impedindo em grande número as drogas que chegam ao país há muitos, muitos anos e décadas. Estamos impedindo muita imigração ilegal, disse o presidente aos repórteres. Trump reconheceu a onda de imigrantes que se deslocam para o norte de Cuba e da América do Sul porque eles acham que isso vai render muito se conseguirem passar. Mas somos capazes de pará-lo. O muro fez uma diferença tremenda, continuou Trump. O muro fez uma enorme diferença na fronteira. Se vocês gostaram do conteúdo, deixe o seu joinha, para fortalecer o canal. E também se inscreva no canal, no botão logo abaixo.